É isso mesmo, Haroldo. Os trabalhos da Polícia Militar aqui em Cacoal no combate ao tráfico de drogas não para. Na tarde de hoje, o núcleo de inteligência da Polícia Militar do 4º Batalhão aqui em Cacoal fechou mais uma boca de fumo. De acordo com as informações, nos últimos dias, diversas denúncias foram feitas à Polícia Militar, na qual um homem teria chegado no município de Cacoal e estaria abastecendo algumas bocas de fumo e com ele também estaria portando uma arma de fogo. Mediante essas informações, os policiais começaram a realizar diligências pelo município, colhendo mais informações e, na tarde de hoje, receberam informação de que Maicon, como foi identificado, estaria em uma residência que fica na Rua Rural com a Rua da Bíblia, no bairro Teixeirão. De imediato, a guarnição policial, juntamente com policiais do núcleo de inteligência, se dirigiram até o local. Chegando lá, se depararam com o suspeito. Em uma abordagem, foi detectado que com ele não havia nada de listo. Já em uma revista, no seu veículo, foi constatado que havia uma arma de fogo e uma munição, calibre 32. Questionado se com ele haveria droga, ele informou que tinha cerca de 50 gramas em casa, mas que seria para uso pessoal. Com essas informações, os policiais se dirigiram até o loteamento do Parque dos Buritis, onde foi constatada a veracidade dos fatos. Foi localizado dentro de um saco de ração, aos fundos da residência, aproximadamente 79 gramas de crack. Com essa situação, ele foi flagranteado pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi conduzido à delegacia de Polícia Civil, onde foi confeccionado o boletim de ocorrência e flagranteado por essa situação. O veículo na qual ele conduzia, não foi possível trazer à delegacia por falta de meios. Porém, o veículo será recolhido nas próximas horas também e trazido à delegacia, até mesmo por estar sendo utilizado para comercialização de entorpecentes. Nos últimos dias, diversas apreensões como essa têm ocorrido no município de Cacual e a polícia dando uma resposta à sociedade que a criminalidade não será aceitada aqui na nossa região. As imagens são de Rudinei Soares e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí.